E fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Nicolas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom pessoal, dessa vez estou trazendo pra vocês aqui as ideias que o jogo pode lançar na próxima atualização, beleza? Exatamente pessoal, bom, como vocês podem ver aqui galera, começando logo de início, tá? Temos uma imagem aqui de um robô, como vocês podem perceber, tá manos? Tem uma imagem de uma skin especial que é do robô, né mano? O nome dessa skin é Error Hashtag 01, tá? Vai ser uma skin nova e especial que o jogo vai estar lançando muito provavelmente, eu acredito que seja um vazamento, tá? Ao invés de ser uma ideia de skin, muitas pessoas não confirmaram nada, o jogo não confirmou nada, né? Mas é uma skin pessoal que pode ser perfeita pra ser uma nova skin especial do jogo, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, ela tem todos os detalhes que uma skin especial precisa ter, tá? Ah Nicolas, mas o jogo só tem 3 variações de skins Não pessoal, se vocês acham isso, vocês estão totalmente enganados, tá? O jogo tem 4 variações de skins e eu vou mostrar pra vocês Bom pessoal, como vocês podem perceber, eu estou aqui dentro do Stumble Guys E se vocês analisarem aqui, ó, vamos lá Aqui tem essa skin aqui, tá? Que é dessa menininha aqui, que se chama Stumble Jam, tá? É uma skinzinha comum, uma skin normal, uma skin rara, tá? Mas tem 4 variações dela e eu vou estar mostrando pra vocês, ó Temos a segunda dela, ó, como vocês estão vendo Temos a terceira e a quarta, beleza pessoal? Exatamente, então o jogo pode sim ter 4 variações de skins, como eu disse pra vocês, tá? Então pessoal, fazeria muito sentido se o jogo lançasse aí uma skin de robô especial, tá mano? Eu acredito bastante nessa teoria que o jogo lance uma nova skin especial aí de robô, tá? Até porque eu ia gostar bastante, porque tem essa skin do robô normal, padrão Tem essa daqui também, que é bem mais legal, né mano? Eu acho essa daqui bem legal de todas as skins do robô E também tem a skin do robô lendário, tá? Que é com a carinha feliz E a galera quer uma skin especial do robô com a carinha bravo assim, né mano? Muito bravo Essa skin vai ser uma das melhores skins especiais do jogo, na minha opinião Se o jogo lançar ela, beleza? Eu acredito, eu estou acreditando que essa skin vai vir pro jogo Porque, mano, vai ser muito legal Mas se o jogo não colocar exatamente essa skin aqui que vocês estão vendo O jogo vai estar trazendo alguma skin especial sim Na próxima atualização, beleza? Então mano, vai ser muito épico só de ter uma nova skin especial, né pessoal? A gente não sabe quantas skins especiais o jogo vai lançar Mas sabemos que vai ser muito épico E mano, eu estou muito ansioso pra essa nova atualização Agora pessoal, bora mostrar mais coisas pra vocês Bom pessoal, a segunda ideia é de ter um perfil dentro do jogo, beleza? Isso aqui é uma coisa que todo mundo estava esperando Todo mundo quer pro jogo, tá? Que no caso aqui, pessoal, é o seu perfil Como vocês podem perceber Aqui no seu perfil, se você tiver um perfil dentro do jogo Você vai poder ver as estatísticas do seu perfil Tá? Vai poder colocar sobre mim Tá? No caso, o seu nome, a sua descrição A sua idade, o país de onde você é Enfim, vai poder até colocar uma foto de perfil, né mano? Eu curti bastante essa ideia, ó Tem as suas estatísticas Que olha só, tem 168 mil troféus 3 mil coroas As gemas que você tem O tanto de vezes que você foi eliminado O tanto de vezes que você foi qualificado Mano, isso aqui é muito legal Isso seria ótimo Mano, isso seria maravilhoso Se viesse pro jogo, tá? Mas vamos lá então, pessoal Bora ver a próxima ideia E bom, pessoal A próxima ideia É essa ideia aqui De modos de jogo Essa ideia aqui, pessoal É extraordinária Eu vou explicar pra vocês O que que tá dizendo, tá? Bom, pessoal Como vocês podem perceber aqui, ó Tem os modos de jogo Tem dois modos de jogo Tem o modo padrão, tá? E o modo caos, beleza? Eu vou explicar O modo padrão É o modo que não tem emojis especiais É o modo que, tipo É o modo que, exemplo Você não tem o passe Você não consegue comprar o passe Você não tem condições de comprar o passe E você quer jogar Sem tomar soco Sem tomar rasteira Sem ser abraçado Enfim Você escolhe esse modo aqui De jogo pra jogar E você vai jogar Só com gente que não tem Emojis especiais E isso é muito bom, tá, pessoal? Porque se você quiser treinar Vai ser maravilhoso Tá bom? Agora, pessoal O modo caos É o modo que você só vai cair Com gente que tem Emojis especiais Beleza? Isso aqui, pessoal É uma coisa maravilhosa Comenta aí o que você achou Que eu curti demais Essa ideia Próxima ideia, pessoal É a ideia de tarefas, mano Exatamente Ou missões Isso aqui, pessoal É uma coisa que faria Todos os jogadores De Istanbul Guys Jogarem por muito Mais muito tempo Tá? Porque olha só O tanto de missões Que teria dentro do jogo Se fosse vir, de fato Missões dentro do jogo, tá? Isso aqui seria Muita coisa pra fazer Ok? Bom, como vocês podem perceber Tem aqui, ó Tarefas especiais, né? Um exemplo Abraça 50 jogadores Isso aqui Você ganharia 75 gemas Por fazer isso Isso aqui, pessoal Seria uma coisa Muito top também Tá? Olha só Jogar no servidor da Ásia No caso, né? Você ganharia 35 troféus Não compensa muito, né? No caso Mas é só um exemplo Que o cara tá dando, né? Que o fã, no caso Mas, enfim, ó Entre em 500 salas Isso aqui, pessoal Seria uma coisa Muito maravilhosa Eu curti demais Essas ideias de tarefas Porque você ganharia Muitas recompensas Com isso Isso te ajudaria Bastante A evoluir A progredir Dentro do jogo Olha só Comenta aí o que vocês achou Tá, galera? Essas ideias aqui São maravilhosas E se vocês quiserem Ver essas ideias, pessoal Entra lá no grupo Do Discord Do StumbleGuys Que vai tá no link Da descrição Desse vídeo, beleza? Enfim, pessoal Continuando aqui Bora ver As próximas ideias Bom, pessoal Próxima ideia aqui É de você conseguir Banir alguém Da sua sala Isso aqui Seria muito legal Pra aquelas pessoas Que ficam trolando Às vezes na sua sala E você não quer Que elas entrem mais Porque no jogo Já tem a opção De expulsar Mas você expulsando Alguém da sua sala Ela consegue entrar de novo Se você banir Ela não vai conseguir Entrar mais, tá? E também Nessa mesma ideia Você consegue passar O dono da sala Pra outra pessoa Beleza? Pra pessoa que você quiser É só você clicar No perfil dela E passar E dar o cargo De host, né? Que no caso É o criador da sala Pra essa pessoa Pra esse jogador Eu achei isso bem interessante Pra falar a verdade Essa ideia aqui É uma ideia Que também ajudaria Bastante Dentro do jogo, tá? Na hora de você Criar suas salas Até mesmo Na hora de você Fazer alguns X-Clans Mas realmente, pessoal Comenta aí O que você acha E bora pra próxima ideia E beleza Então, pessoal O último vazamento Ou a última ideia A gente não sabe Se é feita ou real É esse daqui Beleza? Que no caso É do novo mapa Aparentemente O fã Que fez Esse mapa aqui Que fez essa imagem Fez uma ideia Um mapa De labirinto Igual Que teve aí No Block Dash Como vocês podem perceber No mapa Block Dash Tem um nível Que é um labirinto E olha só, pessoal Parece que esse mapa Aqui também É um mapa de labirinto Tá? A gente também Não sabe como vai funcionar E bom, pessoal É isso Tá? Mas bom, pessoal É isso, mano O que vocês acharam Dos vazamentos E das ideias Deixem nos comentários Que eu quero saber Tá bom, manos? Bom, pessoal Uma coisa que eu acho Que vai vir Na próxima atualização É o novo embo De especial Tá? Por mais que ninguém Tenha dado essa ideia Beleza? Mas isso É que eu acho Que vai vir Na próxima atualização Além do novo passe Que já está atualizando Aí todos os meses Beleza, mano? E galera Antes de acabar o vídeo Eu queria avisar vocês Que agora Nesse domingo Às 15 horas da tarde Eu vou estar fazendo live E jogando com os inscritos Então Não perca Que vai estar muito top Beleza? Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos E até a próxima Fui! Tchau! 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 Tchau!